Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Volkswagen Virtus versão Hangline 2023. Por dentro e por fora, Carlos, é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Volkswagen Virtus Hangline 2023 pode ser comprado nas cores Azul Sky, Cinza Platino, Prata Sirius, Branco Cristal ou Preto Ninja. O Volkswagen Virtus Hangline 2023 chega com motor 1.0. É um turbo compressor de 3 cilindros com 128 cavalos de potência com etanol e 116 com gasolina. Tem 20,4 kgfm de torque etanol-gasolina. Faz em média 8,1 km por litro na cidade com etanol e 10,2 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11,6 km por litro na cidade e 14,6 km na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10 segundos e tem uma velocidade máxima de 196 km por hora. As medidas do Volkswagen Virtus Hangline 2023 são Comprimento 4,56 m. Entre-eixos 2,65 m. Largura 1,75 m. Altura 1,48 m. Tem um tanque de combustível para 52 litros e a A capacidade do porta-malas é de 521 litros. Chega com freio a disco nas quatro rodas. Rodas de 17 polegadas. Transmissão automática de 6 velocidades. Direção elétrica. Principais itens de série R do Volkswagen Virtus 2023 versão Highline são Controle adaptativo de velocidade de distância, frenagem autônoma de emergência, assistente para partida em subidas, seis alto-falantes, alerta sonoro e visual de não utilização de cinto de segurança motorista e passageiro, antena no teto, apoio de cabeça dianteiros com ajuste de altura, apoio de cabeça dos bancos traseiros com ajuste de altura, ar-condicionado digital climatronic com filtro de pólen e poeira, banco do motorista com ajuste milimétrico de altura, banco traseiro com encosto rebatível bipartido, câmera traseira, carregamento celular por indução, cinto de segurança dianteiros com regulagem de altura e profundidade, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, controle de estabilidade e de tração, bloqueio eletrônico do diferencial, descansa braço dianteiro com porta objetos, saída de ar para os bancos traseiros, USB, detector de fadiga, direção elétrica, espelho tozo interno eletrocrômico, espelho tozo externo eletricamente ajustáveis e rebatíveis com função titidão do lado direito, faróis com função caminhão leve, luz de condução de una em LED, faróis de nebrina, faróis em LED com luz, condução de una em LED integrada, isofix, iluminação do porta-malas, iluminação do porta-luvas, lanterna traseira em LED, luz de leitura dianteira e traseira, maçaneta das portas e espelho tozo na cor do veículo, manopla de transmissão em couro, painel de instrumento com tela digital de 10,25 polegadas, para sóis com espelho e iluminação para motorista e passageiro, revestimento dos bancos em couro sintético, roda de liga leve de 15 polegadas, sensor de chuva crepuscular, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, quilés, sistema de alarme com comando remoto quilés, sistema multimídia Volkswagen Player com tela de 10,1 polegada touchscreen Apple Connect, sistema start-stop, sistema de controle de perda de pressão de pneu, sistema de frenagem automática pós-colisão, tomada USB tipo C, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função 1 toque nos dianteiros e volante multifuncional em couro. O Volkswagen Virtus Highline 2023 sai a partir de R$ 130.030. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do Volkswagen Virtus versão Highline 2023. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários que você acha deste Volkswagen. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!